E aí galera, olha só, que lindas espigas aqui ó, do milho, milho verde. Então é isso, vai deixando aquele like. Estamos aqui na quebra de milho. Olha só a coisa linda, que eu assado aqui ó, plantinha de milho. Aqui ó, enchendo o saco, dá uma palma manhada ó. Olha galera, já tem bastantes milho quebrado aqui, tirado já. E vai deixando aquele like. Olha só. Acho que isso aqui tá meio seco. Quebra mais aqui na frente, que tem ó, o pecado já tá ficando seco, não pressa. Pode levar pra... Cozinhar, ou assar. Olha só essa espiga tiralé, ó. Olha que coisa linda. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Tá bastante maduro esse milho. E aí. Essa. Com tênila. Ó. se você está chegando agora não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva-se e ativar aquele sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui você não perder nenhum dos conteúdos é isso olha isso olha só que coisa linda já tem muito aí no saco? já tem muito no saco? já quebrou muito aí? estou descendo por aí vou levar mais umas 4 olha só então é isso galera deixa aquele like acho que esse não está bom é só um milho verde aqui pegar aqui e vou levar lá para o saco olha galera olha galera não sei se você encontra o seu João então é isso saindo do vídeo deixa aquele like tá cheio já é? tá achando pesado para levar? lá para lá do gírio não eu devido que esse cara gírio que ele gírio não esse cara gírio um aí é um peso do caramba para botar a riba da moto vamos para o ponteiro sim agora vamos embora deixa o like e até o próximo vídeo galera drove todocool tchau 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 tchau